Bom, vou mostrar pra vocês hoje, agora, como baixar o game original, sem mod, sem nada, tem dois jeitos. Um dos jeitos eu fiz no primeiro vídeo que mandei, sobre o tutorial, é Vanilla, só que ele foi com CD, CD-ROM. Você vai vir aqui, pesquisa axis and allies rts.3.4 download, vai aparecer esse site aqui, e esse daqui, você vai baixar e ver esse daqui. Nesse site, você vai procurar pelo link, da Installed, vai ligar nele, vai abrir o Mega. Ele vai começar a baixar. Bom, já baixou, ele vai baixar, quando ele chegar no verdinho, vai abrir outra janela e vai abrir o download aqui embaixo. Bom, aqui eu já tenho ele instalado, tu vai abrir ele, e a pessoa passa os downloads, vem aqui, e extrai ele para a área de trabalho. Aí, ele vai começar a extrair, aí, terminou de extrair, tu vai abrir o game, and some game files, e tá aí, tudo pronto. Então, é só executar ele, colocar a chave de produto, que vai estar aqui, desse aqui, tu vai achar também, isso aqui é a chave de produto, aí você coloca, quando abrir o game. E aí, você vai colocar a chave de produto aqui. Vai aparecer aqui na sua tela.